Bora pro banho, neninho. Vamos, bora banho. Sem frescura. Tá podre de sujo, toma banho. Vamos tomar banhinho, vem. Vamos tomar banhinho, hein. Aqui, ó, você tá fazendo essa cara porque eu tô com o sabonete na mão aqui, ó. Vamos tomar banho? Já pro banho. Já pro banho, aqui, ó. Lavar bumbum, neninho. Lavar bumbum e saquinho de neninho. Olha lá que coisa grotesca, ó. Lavar sequinho de neninho. Vamos? Nem faça manha. Vamos tomar banho.